A rocha, mamãe A rocha, mamãe Eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero é te amar Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Eu quero ser feliz E você também Se enrosca no meu corpo E vem fazer amor, neném Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Sucesso Simone e Simone e as coleguinhas Mais amadas do Brasil O bar mais amado do Brasil Arrocha, arrocha, arrocha Ela sabe arrochar Uê 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 Chora, menino Faz tempo que eu olho pra você Mas você sempre fica me esnobando Para de pirrar, você vem ficar comigo Caraca, eu tô indo pra lá no meu veneno Sobe no meu corpo Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Sempre tive fama de ser pegador O Brasil Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem papai, vem Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz E você também Se enrosca no meu corpo, vem, vem, vem Sabe que sou seu amor Sabe que sou seu amor Sabe que sou seu amor Bebe Bebe, bebe mulher Chora, misera Hoje eu vou beber até cair Se eu cair, eu continuo batendo deitada Ué